Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje estou fazendo esse vídeo. Na segunda-feira ele vai ao ar na quarta, porque eu já tenho um vídeo, né, pessoal? Pronto para amanhã, na terça, né, hoje é segunda-feira. Se eu não tivesse esse vídeo já ia sair amanhã, pessoal, porque é um vídeo mais importante. Ah, Maria, mas por que esse vídeo é mais importante do que os outros? Gente, mas primeiro eu quero convidar, pessoal, vocês para participar de uma rifa que eu estou fazendo, tá, meus amores? Quem tiver o interesse, o link está na descrição desse vídeo, tem poucos números, pessoal, quem tiver vontade de sentir no coração, né, de me ajudar para fechar esses números, eu estou fazendo rifa sempre, tá, pessoal? Acaba um, eu já começo o outro. É só entrar na descrição do vídeo, quem não tiver, tem pessoas que não conseguem entrar na descrição do vídeo, pode me falar, deixa nos comentários o link do grupo de rifa, tá, meus amores? Pessoal, vou estar conversando aqui hoje com vocês, caminhando aqui entre as lindas, né, as belezas, maravilhas da minha vida, e vou estar pedindo vocês um favor, uma força e uma ajuda, né? Nossa, Maria, que tanto de coisa, que mulher exagerada, sim, pessoal. Eu quero pedir favores a vocês, né, uma ajuda para duas amigas, né, quando eu falo ajuda, gente, é porque é ajuda mesmo, não só um favor, é uma ajuda. Primeiramente, eu quero falar um pouco do canal da minha amiga Iris, do canal Iris Rosa Deserto, né, lá do Maranhão, a minha amiga. Eu conheci ela através do meu canal, através do grupo de rifa, e nasceu uma amizade, né, pessoal, que eu respeito muito, né? A gente, quando cria uma amizade, pessoal, a gente tem que respeitar essa amizade, né? Temos que respeitar as lindezas e os erros das pessoas, porque nem todo mundo é perfeito. Eu, por exemplo, não sou perfeita, gente, se eu penso que eu sou perfeita, eu estou redondamente enganada. Nenhum ser humano na vida é perfeito. Então, gente, o canal da amiga, ela ensina lá a mexer com as rosas do deserto dela, linda, maravilhosa, né, da forma dela, da forma que ela cultiva. Por quê, gente? Rosa do deserto é uma planta que cada um cultiva de um jeito. Ah, Maria, mas por quê? Porque cada região, pessoal, é um clima, né? É um período de chuva, é um período de frio, então, cada pessoa cultiva a sua rosa do deserto de um jeito. Então, eu quero convidar vocês e pedir a força de vocês para eu conhecer o canal da minha amiga Iris, Rosas, no deserto. Ela mora no Maranhão, né? O canal dela está crescendo rapidamente, graças a Deus, eu fico muito feliz para ela, pelo canal dela estar crescendo. E já vem gente de lá para cá, do canal dela, que ela comprou plantas nas minhas mãos e indicou, né, para o pessoal vir conhecer meu canal e também comprar plantas na minha mão. Então, eu agradeço muito a ela. Um beijo, minha amiga, no seu coração, um cheiro. Gente, mas a outra pessoa que está precisando mais ainda da sua ajuda, não é que a minha amiga Iris não esteja, mas essa está precisando mais ainda da ajuda de vocês. Então, eu quero pedir de coração para vocês conhecerem esses dois canais e que vocês possam estar ajudando. Gente, é o canal Carol Receitas e Variedade. Ah, o canal Carol Receitas e Variedade, essa amiga minha é esposa do meu amigo Douglas, do canal Douglas de Tudo um Pouco, né? Então, por que eu estou reforçando o pedido da Carol? Gente, a amiga Carol, ela tem um canal, vamos andar, né gente? Eu falei que ia andar e estou aqui empacada. Ela tem um canal no YouTube há algum tempo, né, meus amores? Ela posta, o que é o canal da amiga Carol, gente? Ela posta rotina da casa dela, algumas coisas que ela faz, inclusive, recentemente, para quem ama os animais aí, eles adotaram uma cachorrinha que foi deixada na porta da casa deles, né? E eles estão cuidando dessa cachorrinha com o maior amor do mundo, que eu acho muito lindo, né? Pessoal, quando a pessoa retira um animalzinho da rua, cuida com o maior amor, né? Compra caminha, compra roupinha, ração nova, isso é muito importante, né, pessoal? Para quem que tira um animal da rua, não adianta você tirar um animal da rua e deixar o bichinho jogado, né? Do mesmo jeito. E o meu amigo Douglas, ele faz de tudo lá para poder ficar cachorrinha, gente. Inclusive, ele desmanchou a horta todinha por conta da cachorrinha, porque a Julie, a lindona, é levada, né? E, gente, eu quero convidar vocês novamente para conhecer o canal da amiga Carol, dar essa força lá por mim, por ela, gente, por favor, tá bom? Por quê, Maria? Porque a amiga já tem bastante tempo que posta vídeo e ela não consiga monetizar o canal, né? Infelizmente, ela ainda não conseguiu, mas vamos torcer, pessoal, para pedir a Deus para que ela consiga monetizar o canal para que ela não perca a conta no YouTube, gente. Porque o YouTube, as deletrizes dela, é bem clara, chega um tempo, você não consegue monetizar, a conta é desativada, né? Ela sim, gente, já conseguiu os mil inscritos, mas, porém, eu acredito que o problema está porque ela não conseguiu as quatro mil horas, né, meus amores? Então, criar um canal, gente, não é só chegar ou pá e puff, não, criar um canal tem suas dificuldades, tem seus problemas, tem suas resenhas, né? Não é só chegar e criar e pronto, não, ah, eu crio meu canal, é isso mesmo, daqui a pouco vai ter monetizado, eu vou estar ganhando dinheiro, ah, besta de quem pensa isso, né, pessoal? Criar um canal é trabalhoso e é um trabalho, sim, para quem tem um canal. Tem muita gente que fala que isso não é trabalho, que é coisa de gente safada. Enganado, quem fala que isso não é um trabalho, por quê? Posta vídeo, pessoal, é sim um trabalho digno, sim, não é porque a gente não tem o que fazer em casa, porque a gente não tem uma roupa para lavar, porque a gente não tem uma louça para lavar, não é isso, gente. Você tem um canal, você tem um trabalho, porque um canal é dedicar a ele e tirar tempo para ele, então, sim, é um trabalho. Então, pessoal, por favor, dá essa força à minha amiga para que o canal dela não seja desativada, né, a conta dela, porque ela já recebeu o e-mail e ela tem agora menos de 30 dias, porque quando eu vi o vídeo dela era 30 dias. Então, agora ela tem menos de 30 dias para ela conseguir, acredito que são essas 4 mil horas, eu não perguntei ela ao certo, né, gente, que não é bom a gente estar entrando em detalhes, em comentários, né? Se a amiga estiver vendo o meu vídeo aí, ela pode pegar o número ou o esposo dela que fica aí na descrição do vídeo e entrar em contato para a gente conversar, tá bom, amiga? Amiga Carol e o amigo Douglas do canal, o Douglas de Tudo um Pouco. Por quê, pessoal? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal da amiga Iris e do canal da amiga Carol. Se eu não conseguir, meus amores, se vocês forem lá na descrição desse vídeo aqui e não achar, vocês podem me perguntar que eu vou estar passando o nome do canal delas direitinho para vocês aí no comentário para vocês darem essa força às duas amigas, né, gente? Principalmente a... não que eu estou desfazendo a amiga Iris, tá, minha amiga? Um beijo no seu coração. É porque a amiga lá está prestes a perder a conta. Então, eu quero muito que vocês conheçam o canal das amigas, né? As receitinhas da amiga Carol. A amiga Carol é lá do... mora no Paraná, né, gente? Ele sempre está postando vídeo de receitas, receitinhas rápidas e simples que não gastam muito, né, pessoal? Ele sempre está postando vídeo de tudo que eles fazem na casa deles. Inclusive, meu amigo Douglas, estou morrendo de saudade daquele aquário lindo e maravilhoso. Eu acredito que você tenha vendido quando mudou de casa, mas eu tenho saudade daquele aquário. Porque eu amo aquário, pessoal. Inclusive, eu tenho muito em casa. Aqueles peixinhos lindos nadando. Oh, Jesus! Né, pessoal? E é isso, meus amores. Vamos aqui mostrar algumas lindonas, gente. Eu replantei essa recentemente, que é a minha Eterno Same, num caudex em minúsculo. Eu não sei se ela vai pegar, gente. Que no dia que eu fui pegar, replantar ela, a danadinha soltou o torrão inteirinho e pá, caiu no chão da minha mão. Né? E eu fiquei replanteando ela aqui, gente. Deus abençoa que dê tudo certo. Né? Olha, gente. Que chuchuzinho, mamãe. Juzupa. Oh, mamãe. Gente, o celular hoje tá de mal comigo. Não quer focar, não? Essa aqui é perfeita, gente. Ela veio agora dobrada, ó. As rosas, gente, do deserto. Tá acontecendo isso muito. A tribo aí tá vindo dobrada. Mas tem um pacotinho de amor que tá ali. Estão aqui, pessoal. Gente, eu fiz um vídeo mostrando aquela orquídea linda, maravilhosa. Ai, quem não viu o meu vídeo daquela orquídea gigante? Vai lá ver, pessoal. E o YouTube, ele mesmo escolhe as capas. Né? Quando você não tem uma capa, uma foto pra pôr na capa, ele mesmo escolhe a capa do seu vídeo. E ele escolheu a capa do meu berpizinho. O atorjo da minha vida, mamãe. Estão aqui explorando aquele capinho delicioso. E eu peguei e falei, ah, o vídeo era assim de orquídea, gente. Eu tinha que pôr a foto da Chialin, né? Que foi a orquídea que eu vim mostrar de início. Só que tava tão fofa a capa que o YouTube escolheu, que eu deixei lá. E vocês vão ver a capa. Aí, mas a mulher tá com a capa de gato e mostrando orquídea? É porque ficou fofo demais, gente. E o coração não deu conta pra tirar. Pessoal, quero falar aqui um pouco da Luna. Quero dizer que essa mocinha danadinha aqui, ela é tripla, né, meus amores? Sabe só que aqui no meu plantel, essa lindona, ó a florzinha caída aqui. Eite, mania, mamãe. Veio dobrada. Veio dobrada. Só, gente, que ela é tripla. E ela tá florindo faz bastante tempo. Só que essa mocinha linda, maravilhosa, que está abrindo uma flor aqui agora, nesse momento. Ela não veio tripla aqui com a Maria, meus amores. Né? A amiga Ides do canal Ides Rosdesert, que eu acabei de pedir vocês pra ajudar aí, conhecer o canal dela. A dela, Graciela, tripla. E ela ainda fez gracinha com a minha cara. A minha veio tripla, sua danada. É, gente. Porque aí eu converso com muitas pessoas que vêm através do meu canal, graças a Deus, né, gente? O canal está servindo pra me conhecer muitas pessoas. A lojinha também, porque muitas das vezes a pessoa tem dificuldade de comprar pelo site e ver no meu WhatsApp. Né, pessoal? Então, isso é muito bom. Ih, gente, essa mocinha linda da mamãe, não quis presentear ela, né, pessoal? Com a florzinha tripla. Mas não deixa de ser linda, maravilhosa, abrindo. Olha que coisinha fofúcia da mamãe. Ah, gente, e a minha Disney abriu novamente. Deixa eu virar ela aqui, girar esse vaso pra cá. Um momento, pessoal. Espero que não tenha raiz ali no fundo pra quebrar. Deixa eu mostrar ela pra vocês aqui. Olha. Essa flor é um espetáculo. Muita gente se confunde ela, gente, com a... Se eu não me engano, chama-se chibi maroto. Uma coisa assim, gente. Se eu estiver falando errado, vocês me desculpem. Você sabe que a Maria não é boa com pronúncia. Gente, ela é de quatro camadas, só que veio três, tá vendo? Essas flores... Tá danadinha, né, pessoal? O Benjamin começou a miar. Por quê? Tô conversando com vocês e não fui atender ele. Viu, pessoal? Tá vendo como é aquele ciumento? Atenção é só pra beber de mamãe, gente. Atenção é só pra beber de mamãe. Né, pessoal? Olha como é que tá ali de penca, gente. Olha ali. Aquele cenário ali. Só que hoje, pessoal, o foco aqui vai ser mais pra cá. Nas simples. Nas repetidas da Maria, porque... A Maria está encantada com tantas flores. Olha, gente. Essa aqui também é da semente da Maria. Pessoal, é... Outra coisa, né? Tem sementes disponíveis lá no site. Lembrando, pessoal, que eu não vendo somente sementes das repetidas. É mix. Tá? O que é mix, Maria? Se tiver de uma outra planta aqui, eu coloco junto. Então, não precisa pedir. Ah, eu só quero das repetidas, porque não vai ter. Vai estar misturada. E outra coisa, meus amores. Eu sempre estou falando que semente não define cor e nem caldex. Cor de flor, nem formato de flor, tá bom? E nem caldex. Às vezes a pessoa pensa que vai nascer gordão assim. Eu gosto de ser bem clara. Talvez não, tá, meus amores? Porque às vezes a pessoa vem comprar semente na minha mão só porque ela é gorda e tem muitos galhos. Então, eu gosto de ser bem clara. Eu gosto de ser bem sincera, né, pessoal? Pra depois ninguém vir em cima de mim. Ah, eu comprei a semente na sua mão. Não é só tudo que é de rosa, tudo vermelho. Não vem nenhuma tripa, nenhuma drobada. Bom, eu não prometi isso, né? Eu gosto de ser sincera pra mim depois não estar levando pancadas. Tá, pessoal? Eu sou assim. Então, isso em mim jamais vai mudar. Olha, gente, aquela mocinha que sofreu o ataque de coxonilha. Agora, se for que tá vindo agora, pessoal, Essa aqui é mais clara e um pouco mesmo, gente, do que aquelas dali, ó. As que tá vindo agora, deixa eu virar de cá. Já está bem mais bonita, tá? Olha aqui, ó. Essa aqui é outra já, né, gente? Essas aqui começaram a abrir ontem, gente, e ela nasce mais escurona assim, ó. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês me dêem essa força, tá, meus amores? Assim como vocês ajudam o meu canal a crescer, está ajudando o meu canal a crescer. Eu quero muito pedir de coração aqui novamente que vocês vá lá conhecer o canal da minha amiga Iris, lá do Maranhão. E conhecer o canal da amiga Carol, do Paraná. Por favor, pessoal, vai lá, dá essa força pra amiga, pra que ela não perca essa conta. Porque é muito triste, gente, quando você não consegue monetizar o canal e perde a conta. Por quê? A pessoa vai ter que começar tudo novamente do zero, né? Vai perder os inscritos, porque ela já atingiu os mil inscritos. Ah, pra quem não sabe, gente, mil inscritos e quatro mil horas pra monetizar o canal. Infelizmente, nem todos os canais conseguem a tempo, né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado de viagem repetida da mamãezinha. E até o próximo vídeo. Tchau!